O Ministério Público Federal no Amazonas denunciou um grupo acusado de fraudar empréstimos na Caixa Econômica Federal. O grupo é acusado de falsificar documentos e criar empresas fantasmas, com o objetivo de obter empréstimos na Caixa Econômica Federal. Os valores dos empréstimos vão de 60 a 300 mil reais. Os 17 denunciados vão responder pelos crimes de formação de quadrilha, estelionato, falsidade ideológica, falsificação e uso de documentos falsos. Nove acusados estão presos preventivamente. Em maio, dois denunciados, entre eles o líder do grupo, foram presos em flagrante quando tentavam obter um empréstimo junto à Caixa. A investigação da Polícia Federal apontou que não foi um caso isolado e evidenciou a existência de uma organização criminosa, voltada para a falsificação de todo tipo de documento, induzindo as instituições bancárias a erro para obtenção de vantagem financeira.